Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético estreou com vitória pelo placar mínimo diante do América de Teófilo Ottoni. Fred, cobrando pênalti, fez o gol da partida no Independência. No Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente do Vila Nova com esse gol marcado por Ariel Cabral. No segundo tempo, o Robinho, em belíssima cobrança de falta, ampliou a vantagem. Rony de cabeça ainda diminuiu para o Vila, mas ficou nisso mesmo. 2x1 Raposa.